10% de desconto só esta semana na telha note, você não pode perder, encontrou esta faixinha aqui, certo? Com o seu estatal na loja, milhares e milhares de produtos com 10% de desconto, gente. É durante esta semana só, tem que aproveitar. É hora certa de você virar o ano, entrar no ano 2000... 2000 com a casa nova, reformada, tudo bonito, tudo novo. Ai, não importa, você quer uma banheira. Você vai ficar com tudo velho na sua casa? Não, claro que não. E pode vir, porque aqui você paga em 3 vezes... 3 vezes sem acréscimo, 0,30, 60 dias, em 2 vezes no seu cartão Mastercard e Visa, em 6, 8 ou 10 pagamentos aí com uma pequena taxa de juros. E que tal uma banheira, por exemplo? Pode vir que você vai encontrar pisos, azulejos, revestimentos... São mais de 30 mil itens, Dudu. Tudo que você precisa para construir, reformar ou decorar, você vai encontrar aqui na telha norte. E um detalhe importante, que você vem para cá e olha, vem com o tempo, hein? Vem com o tempo, porque tudo, mas eu digo tudo que você precisa... Acha aqui na telha norte. Acha mesmo, Mário? Tem, você tem que entrar no ano 2000 com a casa nova, com a casa reformada. Realize o seu sonho agora, nesse momento. Não, mas vai esperar... Essa é a chance para você. Vai esperar para depois? Não. Milhares de... Milhares de produtos com 10% de desconto, vai pagar em 3 vezes. Faz o seguinte, vem correndo para cá, de segunda a segunda tem lojas esperando você, certo? São 9 lojas, né? Uma no litoral, uma em Campinas e mais 7 lojas em São Paulo. 0800-1202-66. Telha norte. Preço baixo é aqui. Vem correndo. Corra.